Sim, gente. Como é o ditado do Bom Filho da Casa Torna? Eu não sei como é que eu falo. Eu não sei como é o ditado, mas resumindo. Vim aqui na Ana Macedo, na minha dermato. Dermato, não sei qual é essa palavra. É isso aqui, anestésico. Gente, quem tem cicatrizes de acne sabe o quanto é chato. A autoestima da pessoa vai lá embaixo. Eu tenho um monte de cicatrizes. Eu tinha, tenho menos agora. Eu tinha várias cicatrizes de acne. E eu sofria muito com isso. Muito, 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 muito. E eu já fiz de tudo pra tirar essas cicatrizes. Só não coloquei merda na minha cara. Porque eu sei que eu não posso botar merda. Mas peeling, dermarola, tudo eu já fiz. E quando eu vim aqui na clínica da Ana Macedo. Ela começou a fazer um tratamento inigente. Aqui na primeira sessão do tratamento eu já vi diferença. A gente veio fazendo um tratamento a longo prazo. Porque quem tem cicatrizes sabe que não é rápido. E tipo assim, o tratamento é maravilhoso. Maravilhoso. Eu já coloquei fios de PDO. Gente, resumindo. Porque eu sei que o pessoal mete o dedo. Que eu não gosto de ver os influenciadores falando. Falando. E vocês estão certos. Porque eu também odiava quando eu não era blogueiro. Que eu via os blogueiros falando. Falando. Ficava saco. Nesse momento vocês vão ouvir o final dessas stories. Que eu fiz isso. Resumindo. Eu vou mostrar pra vocês os tratamentos que eu vou fazer agora. Entendeu? E é isso. É uma coisa que eu fico muito... De jeito que eu faço gosto de fazer. É vir na minha dermatologista. Porque essa cicatriz de acne realmente mexe muito com a minha autoestima. É isso. E quando eu marcar ela, eu falo, sigam, gente. Sigam. Eu tô com o meu Instagram aqui pequeno. Mas os meus seguidores são fiéis. Os seguidores que estão aqui. Os seguidores que... São seguidores que gostam de mim. E toda vez que eu peço alguma coisa, vocês sempre me ajudam. Então quando eu marcar ela, sigam. Pra que essa mulher, quando eu chegar em casa, ela não fale. Rico, vem aqui potralhar os seus botox. Que você me deu dois seguidores. Olha. Ai. Ô cachorra do ator. Ô tron. Ô tron nada. Escuta tron. Sai meu filho daqui que eu tô aqui. Com quem tron? Fica comigo. Vai o que você quer. Liga tron. Fica comigo mesmo. Saia daqui Ricardo. Por que a gente vai me mostrar? Deixa eu mostrar. Não, não pode ir não. Saia menino. É outra casada. Ricardo. Ricardo não. Saia Ricardo. Gente, eu tava no Namacedo. Eu já vim pra casa. Eu tô falando assim meu duro. Porque eu tô com um pouco de anestesia aqui. Que eu apliquei. E eu vou mostrar pra vocês agora. Do meu procedimento que eu fiz. Tá um pouco inchado, tá gente? Vai diminuir um pouquinho. Mas eu gosto assim. Da mão de gula bem marcadinha. E é isso. Vejam aí o procedimento que eu fiz. E pelo amor de Deus, gente. Vocês sigam a mulher. Porque assim. Eu já perdi meu Instagram ou outro. E perdi as minhas parcerias. Aí eu vou logo pra um hospício. Pra usar a camisa de força. Vejam lá o procedimento que eu fiz. Sigam a minha Dermato. Por favor, me ajudem. E é isso. Eu acabei de chegar em casa. Eu acabei de tirar a roupa. E esqueci o negócio no carro. Sendo que eu não sei onde eu coloquei a chave. Que eu acabei de entrar dentro de casa. Eu não sei onde tá a chave do meu carro. Vocês entenderam? Eu acho tão bonito saber esses pontos. Gente, aqui é a Ana. Essa é a coisa. Eu tô apresentando a Ana. Porque tem seguidores diferentes. Porque aqui tem meus amigos que tão me divulgando. Aí tá vindo de seguidores. Ela é Dermato. Aqui de Alagoas. E aqui são as novas parceiras de Alagoas também. Que são também Dermato. Olha, gente. Eu acho que elas são sincronizadas. O que a gente vai fazer hoje, amiga? Nessa minha face. Então. A gente vai continuar o nosso tratamento. Vamos fazer aqui pontos de sustentação. Deixar o rosto do Rico mais quadrado. Um pouquinho. Sustentado. Pra gente conseguir fazer esse efeito lifting aqui. Pra esticar a cicatriz dele. Que é o nosso grande... O grande objetivo. É, o objetivo. O objetivo é perfeita. E sei que eu gosto de falar. Que ela tem uns cosméticos. É cosméticos que fala, né, amiga? Gente, que é de Deus. É muito bom. É muito bom. Mas sempre que ela fala. Rico, eu não posso vender. Porque tem que ter prescrição médica. Um monte de coisa. Um monte de coisa. I'm begging, begging you To put your loving hand out, baby 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 To put your loving hand out, baby